Do Leverkusen, o Bayern de Munique me comprou, foi quando eu fui jogar no Bayern. Do Bayern, eu vim emprestado para o Grêmio, do Bayern venceu, terminou o meu contrato 2006, joguei a Copa de 2006 e vim emprestado para o Santos. Joguei uma temporada no Santos e voltei mais dois anos depois de novo para o Bayern, que deu o total de seis anos. Do Bayern eu fui para o Hamburgo, então foram esses três times que eu joguei. Você gostou da Alemanha, né? Não, a Alemanha foi top. Quando eu falo da Alemanha, eu lembro do início, quando o meu empresário falou Zé, tem uma proposta aí, o Real quer te negociar com o time da Alemanha e esse time é um dos quatro que queria te contratar quando você terminou o campeonato brasileiro. Aí eu perguntei para ele, que time que é esse? Ele falou, o Leverkusen. Eu falei, mas e as condições, o tempo de contrato? Ele falou, poxa, condição muito boa, tempo de contrato longo também, quatro anos. E aí eu falei com a minha esposa, eu fui falar com ela. Eu falei, Lu, estou com uma proposta aí, o Real quer me vender, me negociar para um time da Alemanha. E aí? O que você acha? Ela falou, mano, você está louco, como é que a gente vai para a Alemanha? Frio, língua. Esquece. Ela meteu assim para mim, sério. Ela falou, esquece. Ela não meteu, eu não vou porque ela já era parceira. Ela já está na caminhada comigo. Mas ela falou, arruma um outro time aí na Espanha. Eu já estou adaptada, já falo espanhol, estudei espanhol, já estou legal. Aí eu fui falar com o seu Juan. O seu Juan falou, se for um outro clube, Espanha vai ser um clube de porte menor. Você vai ter que jogar um time menor para aparecer de novo, para depois tentar ir para um time maior. Se eu fosse você, eu ia. Vai ser difícil, mas o clube lá tem intérprete. Você vai chegar já com três brasileiros no clube. Isso menos brasileiros. Os brasileiros eram o Paulo Rinho, que já estava no clube, que jogou no Atlético Paranaense. O Emerson, que jogou na seleção, volante. E o Robson Ponte. Já estavam lá. O Robson Ponte chegou depois, era o Marquinhos. Isso que eu imagino para vocês jogadores que chegaram no país e já tem um brasileiro lá, já deve ajudar pra caramba. Ajuda, mas também atrapalha, viu? Por quê? Porque pra mim ajudou em uma parte, mas atrapalhou em outra. Porque quando você chega e no time tem outros brasileiros, você dentro do vestiário só quer falar português. É verdade. Você não quer falar alemão, ou você não quer estudar o alemão. Então, você chegando no clube e tendo brasileiro, vai te deixar na tua zona de conforto. Fiquei meio folgado, relaxado. Fiquei folgado na minha zona de conforto. Tenho os brasileiros de Tim Tepte. Eu falei, eu não vou precisar aprender o alemão. Sendo que era o que eu mais precisava. Porque dentro do campo você precisava se comunicar com seus companheiros. E a língua de comunicação era o alemão. Entendeu? Não, mas aí não. Mas beleza. Aí você aceitou, sua esposa falou, vamos. Não, aí eu fui na mente dela. Eu falei, não Lu, vamos. Porque, poxa, a gente teve uma experiência ali na Espanha. Foi uma experiência que, poxa, era pra gente ter dado continuidade. Não deu certo. Mas essa oportunidade pra ir pra um time grande da Alemanha também, eu acho que é a nossa grande oportunidade. Vamos ter dificuldade? Vamos. Mas tem brasileiro e tem intérprete lá. Vamos embora. E ela sempre confiou no que eu falei pra ela. Ainda bem que deu certo. E ela veio. Mas ela veio meio com o pé atrás. Ela falou, poxa, como é que vai ser? Eu sozinho, eu não falo. Mas aí, no final, no final, se eu termino a resenha aqui, eu ir pra casa e falar, Lu, arruma as malas aí que a gente vai pra Alemanha. Ela vai correndo. Porque eu tô com saudade. Tá com saudade. Ama, ama, adora a Alemanha. Ela não queria nem voltar. Quando eu voltei a primeira vez pra jogar pelo Santos, ela não queria nem vir. Tchau, 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 tchau.